Destaque internacional, hoje o mundo foi surpreendido pelo anúncio de que os Estados Unidos e Israel, os dois países, decidiram se retirar da Unesco. Os dois países acusam a agência da ONU de ser a anti-israelense, né? No informe de saída, Israel qualificou a Unesco como um teatro de absurdo onde se deforma a história em vez de preservá-la. Em resposta, a diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, lamentou a decisão e afirmou que a universalidade é essencial para a missão de construir a paz e a segurança em face do ódio e da violência. O governo norte-americano já havia deixado a Unesco entre 84 e 2003 e suspendido as contribuições financeiras em 2011. Eu começo esse tema com você, André Azar. A gente vai ter que ser um pouquinho conciso aí em função do tempo, mas você achou uma decisão política? O que você achou da saída? Em primeiro lugar, não é nenhuma novidade, né? O Estados Unidos já fez isso antes, como você mesmo disse, e eu acho uma decisão extremamente correta. Veja, a ONU já tem um viés anti-Israel muito claro. A Unesco, então, é explícita. Não faz sentido que os Estados Unidos e Israel continuem botando dinheiro nesse troço, que trabalha contra eles. Veja, não é a favor também da causa palestina, é contra Israel. Então, eu acho uma decisão brilhante. Eu discordo. A decisão da Unesco que ensejou esta saída agora é a de considerar a cidade antiga de Hebron um território sagrado tanto para os palestinos quanto para os muçulmanos, porque para os palestinos é considerado o túmulo dos patriarcas e para os muçulmanos é considerada a antiga mesquita de Ibrahim. Como é uma área ocupada por povoações enormes dos dois lados, eu acho que isso é um ok. E eu acho o seguinte, a Unesco e as outras agências e a própria ONU foram criadas num contexto pós-segunda guerra mundial de garantir uma paz duradoura no mundo, um mundo de prosperidade, a partir de uma noção de que cada país abra um pouco mão da sua própria prerrogativa e dos seus próprios interesses em nome de um conjunto. Isso é o multilateralismo proposto numa conformação pós-guerra ali, que está em questionamento no mundo. É evidente, evidente que diante dos novos desafios talvez não atenda mais. Mas eu acho que não é tomando uma decisão aí sim unilateral de sair e falar não brinco mais, não ponho mais dinheiro, que se resolve isso. Eu acho que o mundo tem imensas responsabilidades e os Estados Unidos maiores ainda porque são a maior potência do mundo. Então eu acho que deveria haver uma discussão mais madura e mais levando em conta os interesses mundiais e não só uma coisa, ah, eu sou rico, agora eu não quero mais pôr dinheiro aí, porque a Unesco cuida de programas importantes educacionais, de ciência e tecnologia, de comunicação, principalmente voltados para países em desenvolvimento. Eu acho que é ruim que as coisas sejam decididas assim. Para a Vera ruim, para o Andreas é decisão correta. E você, Marcelo Madureira? Eu concordo com a Vera e eu acho que órgãos como a Unesco, né, concordo com a Vera totalmente, mas só quero sublinhar que órgãos como a Unesco deveriam evitar os Estados Unidos e tal, politizar órgãos como a Unesco e outros que são paralelos às Nações Unidas. E se eles politizam, deveriam tentar resolver a questão do campo no âmbito da política. E não no âmbito do, ah, então não brinco mais, não quero mais, estou fora. Isso não é uma decisão, digamos assim, sensata, adulta, desde o espírito que foram criadas as Organizações das Nações Unidas. É basicamente isso.